Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Aqui quem fala é o professor Rodrigo Bassan. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito de regras de negócio aplicada à gestão, quando se fala em um sistema. Mas primeiro, o que é uma regra de negócio? Na realidade, ela vai definir como que essa empresa funciona e também os requisitos e com isso os gestores tomarão as decisões. Então, a regra de negócio dentro de determinada empresa, você tem uma determinada situação e ela precisa tomar uma ação mediante a isto. Quando você tem as informações geradas no sistema, fica muito mais fácil de resolver o problema quase que instantaneamente. Mas então a regra de negócio nada mais é bem resumido e sucinto para que os gestores tomem decisões em frente a qualquer situação que tenha. Então vamos lá? Bom, eu deixei alguns exemplos aqui, esses exemplos pesquisados na net. Então, para que serve? Deixei resumido aqui para vocês. Por exemplo, cálculo de preço, graus de desconto ao cliente, aprovação de orçamento, liberação de empréstimos, benefícios oferecidos, estabelecimento de prioridade. Estudando o sistema, você já foi a algum lugar para comprar e um determinado produto tem x% de desconto. Então, se você compra à vista, por exemplo, mas já está lançado no sistema aquele valor. Então, já está estabelecido aquele valor, por aquela regra para aquele determinado produto e um determinado desconto, ok? Então, eu deixei alguns exemplos aqui. Eu gostaria que você deixasse nos comentários também aí a sua opinião que a gente está debatendo aqui, ok? Bom, eu vou deixar aqui dois tipos de regras. Tem a regra por integridade e a regra por automação. O que regra por integridade significa? Eu deixei um exemplo aqui. A regra por integridade nada mais é do que se surgir alguma situação que já está intrínseca no sistema, que já está lançada no sistema, e aconteceu uma determinada situação, o sistema vai alertar, porém, quem toma a decisão é humano, a decisão é humana, ok? Bom, eu deixei um exemplo aqui. Imagina que um estoque tem um sistema de gestão que, ao chegar em um nível crítico, já estabelecido dentro do sistema, ou seja, você estabeleceu que quando chegar a 200 unidades de um determinado produto, o sistema vai alertar. Porém, quem vai realizar o pedido da compra é o humano. Então, o sistema só alertou. Então, exemplo, a nível crítico, o sistema alerta e o humano que decide. Ok? E por automação? Automação nada mais é. Eu peguei o mesmo exemplo. Imagine que esse sistema agora chegou nas 200 unidades que foi estabelecido dentro do sistema, e aí o próprio sistema já lança para o fornecedor ou para os responsáveis aí já o pedido de compra, mediante uma programação, obviamente. Então, quem toma a decisão? O sistema. Quem que alerta? O sistema. Então, chegou no nível crítico, o sistema alertou e o sistema decidiu. Bom, e um breve resumo aqui. A regra por integridade nada mais é do que o sistema emitiu o alerta e o usuário humano toma a decisão. E aqui, o sistema, a regra por automação, o sistema emitiu o alerta, porém o sistema toma a decisão. Ok? Bom, espero ter sido muito sucinto. Para você que está chegando agora, se inscreva no canal, curte esse vídeo, agradeço a sua atenção, muito obrigado e até breve.